Vamos pra cozinha, vamos fazer hoje uma receita muito legal. E o bom é quando a gente aprende a pegar o ingrediente e transformar ele, gente, pra poder ser servido de uma forma diferente, né? Senão sempre você faz a linguiça no mesmo jeito. É verdade, é verdade. Bem-vinda mais uma vez, viu? Obrigada. Vamos anotar os ingredientes, então? Vou lavando as mãos, o que a gente vai usar? Primeiro pro bolinho. 800 gramas de linguiça, é aquela toscana, né? Sim. Linguiça toscana, sem pele. 1 cebola média ralada. 2 batatas médias, sem casca, cozidas e amassadas. E 2 colheres de sopa de salsinha picada. Pro molho, a gente vai usar 1 cebola média em cubos. 1 tomate grande, sem sementes, picado em cubos. 1 colher de sopa de vinagre de maçã. 3 colheres de sopa de água filtrada. 2 colheres de sopa de salsinha picada. E sal a gosto. Nossa, que facinho! Super fácil, né? O que você dá a liga na linguiça é o purê? É, a batata. Gente, que legal isso! É, você viu? Vamos lá, pode ir? Pode ir. Aqui a gente vai abrir, né? Tirar. Isso, ó. Deixar até meio que inteirinha. Tá. Pra o pessoal de casa visualizar. Pra visualizar. Então aí, ó. Se quiser, tira, né? Tá a gordurinha. Maior, né? Isso. E aí a gente aperta aqui a massa. Eu nem tiro, porque é tão pouca. Tão pouquinha que tem nessa, né? Que eu acho que a gordura que tem aqui já é suficiente também pra ela... Tipo, você não põe gordura na hora que você vai preparar, né? Olha, aqui a batata, tá? Você espreme bem espremidinha. A cebola. Bem raladinha? Eu ralo e tiro um pouquinho a água da cebola pra não ficar tanta água no forno. E a salsinha. Se a pessoa gosta de cebolinha, então pode pôr também. Aí aqui, ó. Só a gente mexe bem. Amassando bem. Amassa bem. Até unir tudo. Olha que massa bonita. Não fica linda. E a gente vai pegar uma forminha redondinha. O que o pessoal de casa pode fazer? Pega essa... Quem tem balança de precisão, né? Aquela balança digital. Pode pegar essa massa, pese e divide... Em porções iguaisinhas, né? Isso, quantas porções ela quer. Tá. Dá 14 porções boas, tá? Então o que você vai... Aqui, ó. Eu vou tirar porque ficou um pedacinho. Pedacinho de batata. Aí, ó. A gente só aperta, vem aqui. Ah, você põe num arinho pra ficar bonitinho. Num arinho, ó. Só pra... Olha lá, pra ficar tudo igualzinho. Tá vendo, ó? Olha lá. Coloca num aro. Deixa eu pôr de novo aqui. Pode pôr. Ó. Colocou o aro. Ah, tem que colocar papel alumínio. Foi papel alumínio na assadeira, né? Isso. Então, a gente vai forrar com papel alumínio e untar com óleo. Tá. É necessário. Tá bom. Viu? Porque senão ela gruda. É gruda mesmo, né? Isso. Olha lá. Aqui. Põe, compacta. Olha aí. Empurra e pronto. Olha lá o que faz. Não precisa ficar apertando muito, nem deixando pra pegar liga, nada. É o suficiente isso. Forno, qual temperatura? Olha, eu coloquei 200 graus. Tá. Tá? Porque ela demora um pouquinho mais. Aí, o que que eu faço? Eu tampo com papel alumínio e... Eu vou tirar. Tá. Que eu já falei. E aí, depois que cozinhou bem, você abre pra... Tira a tampa pra assar. Isso mesmo. Pra assadurar. Tá. Aqui eu ponho a cebola. Já foram, né? Esses ingredientes. Já, passei tudo. Tá. Então... Tá tudo na tijana. É. Aí a gente acrescenta tudo aqui. A salsinha. O sal, a gente vai pôr a gosto, tá? Porque a gente tem que levar em conta, acho que já aqui é o suficiente, levar em conta o sal da linguiça. É. Depende da marca da linguiça, ela é mais ou menos salgada. Eu gosto de usar o vinagre de maçã, que eu acho que ele é mais suave. A pessoa não gosta de vinagre, coloca... Limão. Limão, Kátia. Tá. É que assim, quando tá muito quente, se a gente vai deixar o limão, ele amargo um pouquinho, então eu prefiro o vinagrezinho. Aqui pronto, ó. Aqui eu posso deixar até na geladeira, porque ele pega mais sabor, né? Sim, a gente não tá trabalhando aqui com a semente, que também corre mais o risco de azedar, tá? Se a pessoa gosta um pouquinho mais, aguardinho, acrescenta um pouquinho mais de água. Tá bom. Não, não de muito vinagre, senão fica excessivamente ácido, né? Você viu que eu contrabalancei aqui com a água, tá? Gosta de pimenta, põe pimenta. Não gosta... Eu gosto do freguês. Sim. A gente tem que levar em conta, Kátia, eu vou pôr aqui no menorzinho pra ficar mais fácil. A gente tem que levar em conta que a linguiça, muitas vezes, tem a pimenta, né? É. E também lembrando que se a pessoa quiser fazer com outro tipo de linguiça linguiça fresca, ela também pode ser de frango, pode ser uma calabresa fresca, tá? Vai ao gosto de cada um. Ou você venda em casa, né? Desde que seja uma linguiça de boa qualidade, né? Porque isso também vai influenciar aí no seu prato. Verdade. Forno, quanto tempo mais ou menos você falou? 30 minutos. Dourado, a gente tem um aqui, ó, já assado. Depois não esquece de abrir pra ele acabar de dourar, né? Olha aqui, tá? Hum, que caramba. Exatamente do jeito que vai ficar na casa de vocês. Gente, esse negócio é tão facinho de fazer. É, super prático. Aí quer fazer um sanduíche diferente, um hambúrguer de linguiça. Ai, eu adoro. Né? Não quer só tomar um suco nesse calor, não sabe o que faz na janta, que tá tão quente hoje em dia, né? E às vezes quer fazer um lanche. Isso. Então vai ser uma sugestão legal, né? Opa, lá tem o que fazer por catice. Ah, mas eu também, olha aqui, Kátia. Vamos ver como ficou? Vamos. E esse purê, ai, fica macio mesmo, ó. Como eu imaginei. Não deixa ressecar demais a linguiça, tá vendo? Hum! Às vezes sobe um pouquinho de purê do almoço também, você aproveita, né? Com certeza. Hum, fica bom. Fica, né? Pra quem gosta de linguiça. Um pãozinho fresquinho. Você não diz que aqui tem purê? É gostoso. Eu gostei que dá pra sentir bem o gosto dos ingredientes, né? Nossa, é muito bom. Hum! Eu não gosto de trabalhar com muitos condimentos. Mas a gente é ótimo. Eu acho que a gente tem que sentir o gosto da carne, da linguiça. Hum! Nossa, arrasou, hein? Você sabe que eu tenho mania de sanduíche, né? De linguiça com vinagrete, de bife com vinagrete. Agora sim, eu nunca tinha comida, é tão gostoso. E os cursos como estão? Ah, estão a todo vapor. A gente já tá iniciando aí com as aulas de chocolate, nesse calor, né? Mas estamos iniciando. Lembrando pra quem esqueceu que eu faço os bolos de encomenda. É verdade. Pasto americano, os personalizados. Dou aula personal também. Quem se interessar, eu vou até a residência da pessoa. Desde que seja aqui em São Paulo, posso até ir fora, né? Sim, é. Só combinar, né? Sim. Telefone qual é? É, eu vou dar o meu blog, pode ser? Pode, pode, pode. É www.elizabeteteodoro.blogspot.com e o Facebook Elizabeth Teodoro Cake Designer. Aí você encontra tudo sobre os cursos. Tá? Parabéns. Muito bom. Gente, um negocinho tão simples de fazer.